Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o William Dias, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Tem muito tempo que eu não posto nada por aqui, mas a galera que acompanha o meu trabalho ali sempre pede, sempre tá cobrando aí alguma coisa. Eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o uso de VS, Loop, Multitracks, chame aí como eu preferi. Eu prefiro chamar de VS. Vou mostrar pra vocês o programa que eu uso, que é o Reaper, e a forma como eu configuro, como eu monto o meu projeto. E espero que seja útil pra vocês aí esse vídeo. Bom, então vamos abrir o Reaper. Ele inicia bem rápido. Um programa muito leve, muito fácil de trabalhar. Inclusive eu queria recomendar pra vocês aí o curso do Márcio Mourão, Reaper Experts. É um curso extremamente produtivo. Eu aprendi demais sobre o Reaper com esse curso. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Pra vocês adquirirem o curso. Vale muito a pena. Recomendo demais. Então vamos alterar um pouco aqui o visual. Na verdade eu resetei o Reaper pras configurações de fábrica. Pra alterar junto com vocês aqui. Primeiro vamos alterar as configurações do projeto. Vamos aqui no menu File. Project Settings. Ou o atalho Alt Enter. Vou mudar somente aqui pra Bits Position Only. Pra quando eu alterar o andamento do projeto. Ele não alterar o andamento de nenhum áudio. Vou criar uma pasta aqui pros áudios. Ok. Alterar um pouco o visual aqui também. Pra maneira como eu gosto de trabalhar. Essa área aqui que é Transporte. Vou clicar com o botão direito. Vim em Dock de Transport Position. E colocar em Top. Eu gosto dela aqui em cima. A área de mixagem. Que é essa área aqui. Eu prefiro ela. Trabalhar sem ela aqui. Então vou clicar aqui. Desabilitar essa marcação Dock. Ela vai ficar uma janela flutuante. Eu posso. Aumentar aqui. Colocar o tamanho que eu quiser. E pra eu abrir e fechar ela. É o atalho Ctrl M. Ok. Vamos começar a criar os canais. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é clicando com o botão direito nessa área. Insert Track. Insert New Tracks. Insert Multiple Tracks. E assim vai. Ctrl Z. Desfazer. Ou aqui no menu Tracks. Ou. O atalho Ctrl T. Vai criando vários. Ou então simplesmente dando. Dois cliques aqui. Que é a maneira como. Eu uso. Eu uso mais essa. Ou o Ctrl T. Esse canal aqui. Eu vou chamar de. Visual. Porque nesse canal. Eu vou inserir alguns itens vazios. Que eu vou escrever o nome das músicas neles. Eu venho no menu Insert. Empty Item. Ele quase que nem dá pra ver aqui. É um item vazio. Eu posso arrastar. Eu posso alterar o tamanho dele. Coloquei no começo aqui. Clicar duas vezes. Escrever o nome da música. Vou colocar a primeira música. Aleluia. Se eu clicar em OK. Esse nome vai aparecer. No item. Só que tá muito pequeno. Clica de novo aqui duas vezes. E. Marca essa opção aqui. Pra esse nome aparecer maior. Ok. Clica com o botão direito. Vem em. Item. Em Take Colors. Set Items. Itens. To Custom Colors. Meu inglês é péssimo. Tá gente. Não repara. Eu vou colocar. Selecionar uma cor. Pra esse item. Coloquei esse azul. Essa mesma cor. Eu vou colocar. No próximo canal. Clica com o botão direito. Track Colors. Set Track To Custom Colors. Colocar a mesma cor. Esse canal. Vai ser. Uma pasta. Que eu vou colocar o mesmo nome da música. Abaixo desse canal. Eu vou criar mais um canal. E vou selecionar essa pastinha aqui. Que viram mais. Pra todos os canais que eu clicar aqui. Que eu criar aqui abaixo. Vão estar dentro dessa pasta. Coloco o som no começo. Com a tecla W. Uma coisa importante. É eu colocar. O tempo do projeto. No mesmo tempo da música. Clica aqui. Essa música é 180 BPM. Vou colocar o cursor no começo. Pra cada música que eu criar aqui dentro desse projeto. Eu vou alterar o tempo. Naquele determinado trecho. Pra ficar. Com o tempo da música. Pra caso eu queira fazer alguma edição. Dentro da música. Aqui. Algum corte. Eu consegui fazer isso dentro da grade certinho. No mesmo tempo. Então aqui. Volto o cursor pro começo. Vamos começar a inserir os áudios. Inserir os áudios. Inserir os áudios. Inserir o media file. Seleciona. A pasta. Aleluia. Pra selecionar todos. Eu clico no primeiro. Shift. E clico no último. Ou. Simplesmente. Control A. Eu tenho que criar eles em trecas separadas. Marca essa opção. Volto lá no começo. Esse item. É importante se você colocar. Arrastar ele aqui. Pra ele ficar do mesmo tamanho da música. Ok. Voltando aqui no começo. Vou organizar as trecas aqui. Na maneira como eu costumo usar. Bateria e baixo. Eu coloco sempre no último. Eu costumo fazer assim. Eu coloco. O canal de clique. E guia. Como os primeiros. Depois eu venho. Os canais. Que vão ser usados na VS. Vão ser usados. No PA. No caso. E por último. Os canais que não vão ser usados. Não vou colocar essa guitarra. Nem essa. Vou colocar essas. Essas duas guitarras aqui por último. Então aqui. Vou selecionar os canais que não vão ser usados. Bateria, baixo e guitarras. Clica no primeiros. Shift. E clica no último. Vou clicar com o botão direito. Colocar a cor azul. E já vou multar esses canais. Como eles estão todos selecionados. Eu clicar em um. Multa todos. Agora eu posso fazer isso. Canal por canal também. Os canais que vão ser usados no VS. Vou selecionar todos eles. Colocar a cor. Verde. E o canal de clique e guia. Vou colocar a cor vermelha. Vindo no canal da pasta aqui. Eu posso clicar nessa setinha. Para minimizar. Ou fechar completamente. Aqui. A visualização dos canais. Se eu clicar de novo. Abre. Deixar fechado aqui. Voltar o cursor no começo aqui. Para inserir uma marcação para essa música. Eu posso vir aqui no menu insert. Marker. Ou então. O atalho M. Ele vai criar a marcação. Onde o cursor estiver. Está vendo? Ctrl Z aqui para desfazer. Volto o cursor no começo. Ou então. O atalho Shift M. Que eu já vou poder. Criar essa marcação. Renomeando ela. Colocar o nome da música. E também. Vou clicar aqui. Para me colocar. A mesma cor que eu coloquei na música. Vou colocar essa cor na marcação também. Ok. A marcação já aparece aqui em cima. Vamos para a próxima música. Eu vou. Dar um espaço considerável aqui. Clicar com o cursor. Shift M. Para criar a marcação. A música vai ser. Filho do Deus vivo. Vou criar. Colocar uma cor diferente. Para essa música. Colocar. O amarelo. Essa música. O tempo dela é 134 BPM. Nesse mesmo lugar. Que o cursor está aqui. Eu vou vir. Time Signature. Ou então o atalho. Shift C. A música é 134 BPM. Clique em OK. Você pode ver que já alterou aqui. Essa parte está 180 BPM. 4 por 4. E aqui está. 134 BPM. Agora eu vou criar um outro canal. Ctrl T. Colocar a mesma cor. Que eu coloquei na marcação. Amarelo. Essa vai ser a pasta da música. Filho do Deus vivo. Vou criar um outro canal abaixo. Colocar dentro da pasta. Eu vou clicar em cima desse item. Pressionar Ctrl. E arrastar. Clica duas vezes para renomear. Clique em OK. Clica com o botão direito. Para alterar a cor. Amarelo. OK. Volta para o cursor para a marcação. Para eu navegar pelas marcações aqui. É muito simples. Basta pressionar o número. Tecla 1. No teclado numérico. Vai para a marcação 1. Tecla 2 para a marcação 2. E assim por diante. Até a tecla 9. Vai para a marcação 9. E a tecla 0. Vai para a marcação 10. Daí para frente. Você vai ter que usar. Utilizar o atalho que eu vou criar mais para frente. Então. Vamos inserir os áudios aqui. Tracks separadas. Vou organizar. Clique. Guia. Baixo bateria. E guitarras por último. Já vou alterar a cor delas aqui. Azul. Os outros canais verde. Os outros dois vermelhos. Vamos ver se está saindo áudio tudo certinho. Vamos fechar a pasta. E para a marcação 1. Fecha a pasta. Marcação 2. Filho do Deus vivo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok. Vou botar os canais aqui. Introdução. Toda a banda. Fecha a pasta. Ok. Tudo certinho até aqui. Vou colocar uma música em 6x8. Para mostrar para vocês como altera isso. Clica aqui em 6x8. Clica aqui em 6x8. Clica aqui em 6x8. Shift e M. Para inserir a marcação. Coloca o nome da música. Coloca uma outra cor. Clica e arrasta. Com o ctrl pressionado. Clica aqui em 6x8. Dois cliques. Alterar a cor. Clica mais um canal. O senhor é bom. Clica com o botão direito. Colocar a cor. Ok. Vamos lá para a marcação 3 novamente. Essa música ela é 6x8. Então vou mostrar para vocês aqui. Shift e C. Ela é 82 BPM. 6x8. Para alterar isso. Eu tenho que vir aqui. Marcar essa caixa. E alterar aqui. 6x8. Na próxima música que eu voltar aqui para frente. Que for 4x4 de novo. Eu tenho que alterar novamente. Vamos inserir os áudios. Vamos organizar aqui. Bateria e baixo por último. As guitarras. Seleciona os 4. Cor azul. Multi. A guia. Eu clique. Vamos lá para cima. Vermelho. Seleciona os outros canais. E a cor verde. Ok. Deixa eu ver se está tudo certo. Certinho. Fecha a pasta. Ok. Eu vou adicionar mais duas músicas aqui. Mas fora do vídeo. Para não ficar muito extenso. Bom. Estamos aqui com o projeto pronto. Temos aqui cinco músicas. Cada uma com o seu item aqui para o nome. Cada uma com uma pasta. E cada uma também com a marcação. E o tempo de cada uma do projeto aqui certinho. Agora eu vou inserir uma lista para essas marcações. Eu vou aqui no menu insert. Inserir não. Vou colocar ela visual aqui. Região Marker Manager. Ou o atalho. Ctrl Alt Shift R. Aí vai aparecer essa caixa aqui. Eu vou desmarcar essa opção região. E habilitar a opção Marker. Ok. Vou fechar aqui. Não. Primeiro eu vou clicar com o botão direito. E colocar ela na Docker. Ela vai ficar fixa na Docker aqui. Vou no menu view de novo. Big Clock. Ou o atalho. Alt C. Esse Big Clock aparece várias informações aqui. Que nesse momento ele está aparecendo. As mesmas informações aqui da transporte. Eu posso clicar aqui. Colocar minutos e segundos. Horas, minutos e segundos. Tem várias opções. A opção que eu uso é aqui. Bits Visual Click. Ela vai me mostrar. Exatamente o que está se passando no metrônomo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Por esse motivo também. É importante que cada música. Você coloque o tempo dela certinho aqui. No projeto. Vou clicar com o botão direito. E marcar essa opção aqui. Dock. Big Clock. Em Docker. Ele vai também aparecer aqui embaixo. Eu vou aumentar o tamanho dele aqui um pouquinho. 1, 2, 1. Só que essas cores que estão aparecendo por padrão aqui. Fica difícil de ver. Clica com o botão direito. Color. Customize. Texte Color. Vou colocar o texto preto. Clica de novo. Botão direito. Color. Customize. Background Color. Eu vou colocar o background amarelo. Vai ficar dessa forma. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok. Só que essa. As duas estão aqui embaixo. Aqui ó. Big Clock. Região. Mark Manager. Eu vou. Clicar. E arrastar. Essa. Região Mark Manager. Vai ficar azul. Aqui do lado direito. Vou soltar. Com essa setinha. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Para conseguir visualizar. Então vai ficar dessa forma aqui o projeto. É da forma que eu uso. Aqui eu tenho a lista com as marcações. Basta eu clicar em cima de cada marcação. Que o cursor já vai para essa marcação. Clica na música. Dá o play. 2. 1. 2. 3. 4. Clica na outra. Dá o play. Clica na outra. Clica na outra. Clica na outra. 1. 2. 1. 2. 3. 4. Ok. Vamos salvar o projeto agora. Menu File. Save Project. Ou Ctrl S. Vou dar o nome. Vs. Reper. Vou marcar essa caixa. Para ele criar uma pasta. Para esse projeto. E vou marcar essa aqui também. Para ele copiar todos os áudios do projeto. Para dentro dessa pasta. Vou salvar. Na área de trabalho. Ele vai demorar um pouco. Para salvar. Porque ele vai copiar todos os áudios. Para essa pasta. Ok. O projeto está salvo. Vou minimizar aqui. Para a gente ver na pasta certinho. Aqui. Ele criou uma pasta. Vs. Reaper. A pasta tem o projeto. E uma pasta. Com os áudios. Do projeto. Ok. Bom. O projeto está salvo. Agora nós vamos direcionar. Os canais. De clique e guia. Para saídas. Corretas. Como eu não quero que eles saiam no PA. Eu vou. Eu estou usando uma placa de 4 canais. De saída. Uma Fast Track Pro. Então o canal 1 e 2. Que é o Master. O L e R. Vai sair toda a VS. Estéreo. No canal 3 e 4. Eu vou colocar o clique no canal 3. E a guia no canal 4. Para eu fazer isso. Tem várias formas. Mas eu vou fazer da maneira mais prática. Que eu acho. Para encurtar o vídeo. E também para ganhar tempo. Venho no menu View. Routing Matrix. Ou o atalho. Alt R. Vou clicar com o botão direito. Desabilitar. Dock. E aumentar o tamanho dela aqui. Aqui eu tenho todos os canais do projeto. Todos os que estão marcados com F. São os canais que estão dentro das pastas. Esses que não estão marcados com F. São os canais das pastas. E também o canal de cima aqui. Que eu chamo de visual. E aqui são os canais. Que eu posso direcionar. Esses canais aqui. Mas não venha ao caso. Então aqui todos que estão marcados aqui de preto. Esses que não estão marcados de preto aqui. Que estão meio cinza. São os canais que estão mutados. Dentro das pastas lá. Mas todos eles aqui estão habilitados para ir para o canal Master. Que é esse aqui. E o canal Master está habilitado para a saída estéreo. Que é a saída 1 e 2. Ok. Até aí tudo bem. Fiz alguma coisa errada aqui. Pera aí. Então o canal Clique e Guia. Eu não quero que vá para o canal Master. Então eu vou simplesmente clicar em cima dele aqui. Que ele vai desabilitar a ida para o canal Master. Vou fazer isso com todos eles. Clique e Guia. Ok. Vamos conferir se eles não estão saindo lá no canal Master de novo. Está vendo? Não está saindo o Clique nem a Guia. Certinho. Vamos voltar lá. Alt R. Agora eu vou lá no finalzinho. E aqui eu tenho as saídas da placa. 1, 2, 3 e 4. Saídas 1 e 2 já está sendo usada aqui estéreo. Que é o Master. Saída 3 e 4. Está renomeada aqui da forma como vem na placa original. Então eu vou aqui achar o canal Clique. Clicar aqui para marcar para esse canal. Clique para o canal 3. E no canal 4 a Guia. Mesma coisa com as outras músicas. Clique no canal 3. Guia no canal 4. Clique no canal 3. Guia no canal 4. Clique no 3. Guia no 4. Clique no 3. Guia no 4. Ok. São 5 músicas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos conferir. Vou abrir uma pasta aqui. A música Aleluia. Eu clicando aqui. É a mesma janela de roteamento. Se eu marcar aqui. Ele vai sair no canal Master. Se eu desmarcar. Ele não sai. Como eu já desmarquei lá na janela de roteamento. Ele já estava aqui desmarcado. Se eu clicar aqui por exemplo no Back. Está marcado. Para o canal Master. Já que o clique está saindo aqui no canal 3. Que é o left. E a guia no 4. Certinho. Vocês não vão ouvir. Porque aqui só está saindo dois canais no vídeo. No vídeo. Vamos conferir todos aqui. Está saindo sem clique. Ok. Ok. Então é dessa forma que eu uso o projeto. Só que tem muita gente que usa sem placa de áudio. Então vou mostrar para vocês aqui agora. Como que configura essas saídas sem a placa de áudio. Então aqui eu desabilitei a minha placa de áudio. Estou usando a placa onboard do computador. Vamos voltar na janela de roteamento. Agora eu não quero que nenhum desses canais aqui vá para o canal Master. Que eu quero mandar o clique e a guia para o lado esquerdo. E o restante todo para o lado direito. Eu poderia muito bem fazer isso alterando os pans do projeto aqui. Só que eu prefiro dessa forma que eu vou fazer aqui agora. Só clicar aqui no primeiro aqui. E arrastar. Que eu vou desmarcar todos os canais aqui. De irem para o canal Master. Ok. Vamos conferir. Nenhum canal está saindo em lugar nenhum. Está vendo? Vamos voltar na janela de roteamento. Vamos lá para aquele finalzinho. Desmarca esse aqui. Pressiona a tecla Alt. E desmarca aqui. Esses que estão marcados aqui fora. Estão marcados porque eu marquei eles. Quando estavam na placa de áudio. Mas agora eu nem consigo mexer neles. Eles não vão fazer diferença nenhuma aqui. Então beleza aqui. O canal clique e guia. Eu quero que vá para o lado esquerdo. Aqui. Se eu marcar aqui. Vai estar indo para o canal estéreo. Pressiona Alt. Desmarca. E aqui. Se eu marcar aqui. Vai para o lado esquerdo. Se eu marcar aqui. Vai para o lado direito. Então eu vou marcar aqui. Clique e guia. Eu clique. Eu posso clicar em um. Clicar no outro. Ou clicar e arrastar. Clique aqui no canal esquerdo. O restante no canal direito. As pastas. O canal da pasta nem precisa marcar. Clique e guia. No canal esquerdo. O restante no canal direito. Clique e guia. Ou. Aqui não. Clique e guia. Estou marcando errado aqui. E aqui. Clique e guia. Ok. Vamos conferir. Está tudo certo. Aí. Se vocês estão ouvindo. O clique do lado esquerdo. E a VES do lado direito. Coloca uma outra música. Clique e guia. Do lado esquerdo. E a VES do lado direito. Aí. Dessa forma. Você pode utilizar. Sem uma placa de áudio. Sem uma placa de áudio. A VES do lado da banda. Aí você pode salvar o projeto novamente. No próximo vídeo. Eu vou ensinar como que a gente cria uma playlist. Dentro do RIP. Por exemplo. Eu posso ter um projeto aqui com 20, 30 músicas. Quantas músicas. Quantas músicas foram necessárias. E. No repertório da apresentação. Pode ter tempo para 5 músicas. Por exemplo. Repertório do culto aí. Pode ter um tempo para 5 músicas. Eu tendo aqui 30 músicas. Se eu criar esse playlist. Eu não preciso ficar clicando em cada música. E dando play. Vou criar uma playlist. E dar o play. Assim que ele acabar de tocar uma música. Ele vai dar um tempo que eu selecionar. E vai. Já começar a próxima música automaticamente. Então no próximo vídeo. Eu vou ensinar como que faz essa playlist aí. Beleza? Bom galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E que possa ajudar bastante aí na igreja de vocês. No ministério. Que possa ser bênção aí para vocês. Ajuda a gente aí dando um joinha. Dando like no vídeo aí. Compartilhando. Se inscreva no canal. Comente aí suas dúvidas. Que eu vou sempre estar respondendo aí na medida do possível. Beleza? Deus abençoe vocês. Até a próxima.